Ok, assistente. Lugares para ir neste final de semana. Onde ir neste domingo? Eu quero um lugar com música bem animada. Um pedaço de futebol perto de mim. Onde eu posso jogar vôlei no fim de semana? Onde eu posso levar meus amigos pra jogar um barco? Um lugar de paz. Onde eu encontro um lugar com paz de verdade? Um resultado encontrado. Encontro Jovem FJU. Neste fim de semana promete muita música, animação e atividades esportivas e culturais incríveis. Além de tudo isso você vai ainda encontrar a paz como nunca antes. Disponível no polo da Força Jovem Universal mais próximo de você.